Música Olá! Começa agora o CMC TV em Destaque. Acompanhe connosco uma amostra da programação diária da CMC TV Televisão do Correio da Manhã Canadá, disponível na Belfive, no canal 893 e também na Rogers, Videotram e Shaw, através da Habtubers. Nos destaques de hoje, a participação da família luso-canadiana no programa Family Foot Canada, um dos mais populares do país. E ao longo do programa, tudo sobre os concertos de Tony Carreira que assinalaram o Valentine's Day em Montreal e Toronto e deram início à digressão dos 35 anos de carreira do Cantores. Regressamos já logo após o nosso primeiro intervalo. Música Este segmento é oferecido por SDA Building Services. E também é oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. Música 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 Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com Se é assinante The Rogers Videotron e Show, já pode aceder à CMC TV pela app Tuber. São diversos canais internacionais, inclusive em português. Aceda já a www.tuber.com e saiba como adquirir. CMC TV. Mais televisão. Melhor televisão. Uma boa audição é necessária para um dia-a-dia eficiente. Se enfrenta este problema, talvez necessite de um aparelho auditivo. Se já tentou utilizar um destes aparelhos mas não gostou porque era demasiado grande ou desconfortável, Carlos Valente pode ajudá-lo com aparelhos discretos e fáceis de usar. Ligue-nos hoje mesmo para uma consulta grátis. Aceitamos o Workers' Compensation, o DSP e seguro privado. Aberto aos sábados apenas por marcação. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui em residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Com o Rei da Manhã Canadá, o jornal português de maior circulação no Canadá. Onde a Manhã é a companhia perfeita com a informação? Onde a Manhã é a companhia perfeita com a informação? Onde a Manhã é a companhia perfeita com a informação? Onde a Manhã é a companhia perfeita com a informação? Bem-vindo ao CMC TV Talent! O nosso programa de hoje começa com a vitória da família luso-canadiana Araújo, no programa Family Food Canada. Foi com muita alegria e boa disposição que a família muito conhecida na comunidade alcançou o grande prémio final. Os Araújos participaram em todas as etapas a que tiveram direito no programa de televisão Family Food Canada. O programa, com o formato de concurso, tem como participantes grupos de famílias que competem respondendo a perguntas triviais. Cada resposta obtém determinada pontuação que, somada, pode dar acesso ou não ao prémio final e, no mínimo, possibilitar a participação dos concorrentes no episódio seguinte. Cada família tem a possibilidade de participar em apenas três episódios, sendo cada um deles uma oportunidade para conquistar o grande prémio. A família Araújo, proprietária da pastelaria Doce Minho, em Toronto, passou pelas três fases permitidas participando nos três episódios. E não foi em vão. Com muita alegria e boa disposição, os Araújos conseguiram alcançar o seu objetivo e ganharam o prémio de 10 mil dólares. Nós divertimos-nos muito. Estar em casa a ver o programa é uma boa coisa, mas estar lá, ter que pensar rápido e dar boas respostas não é tão fácil. Mas nós fizemos o nosso melhor e, ao mesmo tempo, divertimos-nos muito. Temos tantas memórias boas que vão ficar para sempre. Uma família que trabalha, mas também brinca, sempre juntos. E foi isso mesmo que nós fizemos. Disse Nancy Araújo. Muitos parabéns a esta família, que soube demonstrar que, com simpatia, alegria e, principalmente, o amor que os une, se podem fazer memórias que vale sempre a pena recordar. É caso para dizer, é uma família portuguesa, é com certeza. Olhamos agora para a digressão de Tony Carreira no Canadá. No passado fim de semana, o cantor português fez três apresentações que trouxeram muita diversão para os luso-canadianos. Vamos ver, primeiro, como foi a apresentação em Montreal. Não ficou nenhum lugar vazio no luxuoso Brielto Theatre em Montreal. O concerto de Tony Carreira reuniu centenas de pessoas na noite de sexta-feira, 10 de fevereiro. Sempre muito simpático no palco, Tony apresentou antigos e novos sucessos. Nos seus olhos, o que começou com o meu sonho que hoje eu vivo. Vivo a vida que eu sempre quis, a vida que eu escolhi. Hoje o seu tempo volta a ser trás, todos os seus passos seriam iguais. Os fãs divertiram-se muito e praticamente todos fizeram questão de gravar, com os seus telemóveis, a performance do seu ídolo romântico no palco. Foi uma comemoração antecipada do Valentine's Day e o início da digressão que assinala os 35 anos de carreira do cantor. A partir de agora acompanhamos com o jornalista Bosco da Costa os pormenores dos concertos do cantor Tony Carreira na GTA, foram dois concertos inesquecíveis no Mississauga Convention Center. Ora veja. Totalmente lotado. Assim estava o Mississauga Convention Center na noite de 11 de fevereiro de 2023. O motivo? Tony Carreira. Diz-me que não saís da minha vida, mesmo que seja mentira, mesmo que seja por dó de mim. Diz-me tudo menos a verdade, talvez um dia mais tarde. Em comemoração aos seus 35 anos de carreira, o cantor português Tony Carreira realizou três shows aqui no Canadá, um em Montreal e dois em Toronto, todos eles com a lotação máxima. Desde o final da tarde, uma grande fila se formava na frente da casa de eventos. Ninguém queria chegar atrasado ao espetáculo da grande estrela portuguesa, que retorna ao Canadá apenas pela quinta vez em sua carreira. Bem, nós estamos muito entusiasmados a ver se o show vai ser espetacular, não é? A ver aqui o Tony Carreira é sempre bom, já temos saudades, já há tempo que não vem cá, então vamos explorar uma noite magnífica. Eu hoje espero uma noite espetacular, gosto muito de Tony Carreira e estou muito feliz de estar aqui. A pessoa dele, a personalidade dele é a música, é tudo, é tudo, uma excelente pessoa. Sempre que ele cá venho eu vou vê-lo. Sento-me alegre, feliz e sinto-me confortável a ouvir a música dele. O meu português não é muito bom, porque eu fui para o Canadá pequenina, com nove anos, mas já comecei a vê-lo no YouTube e gosto muito dele. Admiro ele em tudo, até dele próprio eu gosto. Nós amamos a música do Tony Carreira. Somente a música ou algo mais? Eita mãe, o Tony, então vai. Colatão giro. Tão sabrosa. Michelle diz que é fã número um de Tony Carreira e trouxe um presente para que ele lembre do Canadá. Sim, tem aqui uma prendazinha para o Tony. O que a senhora comprou para ele? Uma t-shirt do Canadá. Eu usei sempre o Tony Carreira dentro do carro, em casa sempre, por todo lado. E veio gente de todas as partes. Tony Carreira tem um vasto repertório em português, mas também músicas em francês que fizeram grande sucesso na França, Bélgica e em Quebec. Eu amo essa música, eu amo essa personalidade, essa chansão, então é isso. Teve fã que veio das Bermudas, só para ver o Tony. Eu venho sempre para onde o Tony vai, já fui para a América, já fui para a Inglaterra, todas as vezes que eu venho aqui para o Canadá eu venho, eu adoro o meu querido, ele é o meu idol. O repertório romântico atraiu os casais. Muitos vieram celebrar o dia de São Valentim ao som do romantismo do cantor dos sonhos. E o que é que é de tão especial na música de Tony? Ele é muito romântico. Ele é tão romântico quanto o seu marido? Não, uma marinha macho. Ganhou a noite. Ganhei a noite, aviso. Eu só venho acompanhar quem gosta. Eu é que gosto, eu é que gosto. É a segunda vez que a gente o vê aqui, em Toronto. Apesar de não ser fã, vem sempre acompanhando? Sempre acompanhando a mulher. E tem ciúme do Tony um pouquinho? Não, eu confio no que tenho em casa. Para receber um artista de tamanha importância, foi montada uma superestrutura de luz e som para que tudo estivesse à altura de uma das maiores vozes portuguesas da atualidade. 24 alto-falantes, com 120 mil watts. Temos duas mesas digitais de som para a frente e munição. Temos uma mesa digital para as luzes. Temos 65 robótos, ou luzes que mexem. Temos máquinas de fumo. Antes do espetáculo, os presentes puderam aproveitar um jantar completo, com entrada, prato principal e sobremesa. Logo após o jantar, quem abriu o palco foi o violinista luso-canadiano, Di Pinto, que animou o público. Logo após o jantar, quem abriu o palco foi 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 o palco. Logo em seguida, o produtor Eduardo Vieira deu a notícia que todos esperavam. Era hora de ver Tony Carreira, ao vivo no Canadá. Sob fortes aplausos, o cantor abriu o concerto com A Vida Que Escolhi, uma música que fala sobre seu desejo, desde criança, de seguir uma vida artística. Um poeta, um cantor, tem cantigas de amor e tesouros. Anja-me com o mundo feliz, com o brilho sem fim nos seus olhos. Tudo aquilo que sou, o menino sonhou que hoje eu vivo. Vivo a vida que eu sempre quis, a vida que eu escolhi. Um poeta, um cantor, um cantor de cantigas de amor e tesouros. Anja-me com o mundo feliz, com o brilho sem fim nos seus olhos. Anja-me com o mundo feliz, com o brilho sem fim nos seus olhos. Tudo aquilo que sou, o menino sonhou que hoje eu vivo. Vivo a vida que eu sempre quis, a vida que eu escolhi. E a partir daí se desenrolou uma sucessão de sucessos durante toda a noite. Boa noite, Toronto! Após o intervalo, tem mais história e carreira aqui no CMC TV em Destaque. E veja também as informações com o especialista Carlos Valente sobre os benefícios para quem tem perda de audição. Não saia desse lado. Até já! O quê? Fale mais alto, pare de sussurrar. Deseja poder ouvir as vozes dos seus familiares, amigos, enfim, toda a gente? Há tanto para partilhar com amigos e família, para partilhar na vida. Em apenas um dia pode novamente ouvir os seus amigos e familiares. Venha visitar-me no número 888 da College Street. Ligue para nós hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Aberta aos sábados, apenas por marcação. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. SDA Building Services Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrasecos Max Fogger Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriano e biotecnológico. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolório. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services CMC TV, o canal do Correio da Manhã aqui no Canadá. Programação canadiana em português para você ficar bem informado sobre as notícias da sua região. Arte, bem-estar e utilidade pública num canal ao serviço da comunidade. Programas em direto de Portugal e um jornal canadiano diário. que fala a sua língua. Informação e entretenimento 24 horas por dia na sua televisão. Adquira já! Mississauga Convention Center Onde o seu grande dia vai ser ainda maior. Agora sob nova gerência. O espaço certo para as suas celebrações. Casamentos batizados, concertos, festas empresariais, congressos e outros eventos. Serviço de catering com as ementas da mais alta qualidade da cozinha portuguesa e internacional. Para mais informações ligue 905-564-1920. Pensa em vender a sua casa na grande área de Toronto com Sónia Ávila liste por apenas 1% e a avaliação é gratuita. Para mais informações entre em contacto 647-274-4809 ou acede ao nosso website. Estamos de regresso e no segmento do Saúde e Bem-Estar de hoje saiba que um especialista em aparelhos auditivos e práticas dentárias, Carlos Valente o que é a WSIB Compensation. Vocês já ouviram falar na Workman's Compensation Board? Vamos falar nisto hoje. Ok, so Workman's Compensation, WSIB. O que nós sabemos é chamamos isto de Compensation. Muito bem. So Compensation, hoje vamos falar é a Compensation ou a visão de Compensation que está a lidar com as pessoas que têm perda de audição por intermédio do barulho do trabalho, não é? Ok, so pessoas que perdem a audição é diferente porque a parte, quando a pessoa perde a audição é uma coisa muito lentamente, isto começa há 10 anos e começa devagarinho, devagarinho e atacar a nossa audição. A parte da nossa audição é a parte dos nervos. Temos uns nervos dentro do nosso ouvido, na terceira parte do ouvido que chama-se a cochlea. Esta parte, o que é importante saber é que tem nervos, tem 10 mil nervos. Há uma parte destes 10 mil que é para apanhar os sons agudos, uma parte para apanhar os sons médios e uma mais fundo. Quando a pessoa está em sítio de barulho, o barulho normalmente é à volta de 3 mil hertz. Isto é uma frequência, não é nem alta, alta, nem é funda. Mas esta parte é a frequência que nós precisamos mais para distinguir os consoentes. A letra S, o T, o Q. Ok, estou a mudar a conversa um bocadinho. Vamos voltar à compensation. Só que quando a pessoa está num ambiente de barulho constantemente, pode ser uma sera ou aquela pistola de pressão de ar. Aquilo é que parece impossível. Parece um tiro constantemente todo o dia. Ou o jackhammer, mas também pode ser uma coisa mais leve. A vintuína dentro de uma fábrica ou pé da pessoa constantemente. Só precisa de ser 80 decibels. 80 decibels não é muito. Uma pessoa a falar uma conversa normal, se não estiver a ralhar ou a gritar, é 60 decibels. Só mais 20 é mais forte e isto pode afetar a sua audição. Só esta vintuína constantemente. Ou uma máquina, ou a costureira que está todo o dia a usar aquela máquina. Isto vai atacar o nervo. Ou o truck driver, o caminhão, o motor ou ao lado da pessoa, constantemente, todo o dia vai afetar a audição. Ok. Só a pessoa perdeu a audição por intermédio do trabalho. Muitas vezes tentamos. Eu sei que em fábricas tentam usar os tampões para proteger. Mas é o que eu ouço. Às vezes uso, às vezes não uso. É inconfortável. Não são feitos à medida. Então perdemos. Ou não têm dinheiro para comprar mais. Só vai afetar a sua audição. Só quando afeta a sua audição, vou repetir. A compensation é que é a agência responsável para ajudar os empregados quando perdem uma coisa do corpo. Quando é, infelizmente, uma perna, ou um pé, ou um dedo, é uma coisa imediata, naquele momento. Só é mais fácil de resolver. Quando é audição, para repetir. É uma coisa que vem de há muitos anos. Não. Só é bom saber que eles, se estiverem neste ambiente, podem, têm o direito a pedir, a enviar uma aplicação para pedir ajudas nos benefícios da compensation. Ok. Segundo, é importante saber que mesmo que deixou de trabalhar há 5 anos ou 10 anos, trabalhou num ambiente de 10 anos. Um pouco mais do que 10 anos. E se a falta de audição, a perda auditiva, é de um nível que passa o mínimo da compensation certa, sets, tem um nível, se é pior do que isto, ou nesta direção pior do que este, tem o direito a aparelhos auditivos. Tem direito a vários outros direitos. Então, isto é para saberem que quem está em sítios de barulho pode ser ajudado pela compensation. Agora, este é um tópico tão grande que eu penso que o melhor, não é, o melhor temos que fazer isto porque não há muito tempo em cada segmento, é falar nisto outra vez. Só a minha vontade era de falar nisto para a próxima vez, para a semana, para falar um bocadinho mais, explicar mais um bocadinho e para saber como é que é o processo e quais são os benefícios completos, não é? Ok, só vocês agora já sabem que há ajudas, há suporte pela compensation e é bom saber isto e saber como é que vai procurar estas ajudas. Para hoje é tudo. Eu penso que já falamos bastante nisto e agora eu gostava de falar para a semana, no processo e mais outras coisas sobre o Workman's Compensation. Muito obrigado, até para a semana. E vamos à segunda parte da reportagem especial de Bosco da Costa, sobre os concertos de Tony Carreira no Canadá. Os três concertos no Canadá abriram com chave de ouro a turnê de 35 anos do artista, que terá pela frente um amo repleto de comemorações. Quem vê Tony Carreira no palco nem imagina que veio de família humilde, do interior de Portugal. Antônio Manuel Matheus Antunes nasceu em Armadouro, na freguesia de Cabril, em 30 de dezembro de 1963. O nome artístico Tony Carreira foi escolhido em 1988 pelo produtor francês Patrick Oliver, enquanto gravavam o seu primeiro disco. A partir daí, o cantor emplacou sucesso atrás de sucesso em discos com expressiva vendagem. Ainda na década de 90, lançou grandes músicas de estrondoso êxito, como A Minha Guitarra e Ai Destino. Com a minha guitarra percorri o mundo e com ela conheci coisas tão bonitas, mundo além que a vida tem. Em janeiro de 2000, consagrou sua carreira internacional em Paris. O espetáculo gravado no Olímpia, uma das mais importantes casas de show francesas, bateu recordes de venda chegando ao selo de tripla platina. A carreira de sucesso, entretanto, foi colocada em suspensão em 2020, diante de uma grande tragédia familiar. A também cantora Sara Carreira, filha mais nova de Tony, morreu em um grave acidente de carro. Um fim de semana de tristeza e dor em Portugal. Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira, morreu aos 21 anos no passado sábado, dia 5 de dezembro, num acidente de viação. Sabemos que este jipe caputou várias vezes nesta autostrada e depois uma outra viatura acabou por embater. A filha do popular cantor Tony Carreira estava no lugar do pendura, o condutor, o namorado, que está em estado grave no hospital de Santarém. Sara perdeu a vida aos 21 anos, enquanto voltava de compromissos de trabalho pela Autoestrada 1. O namorado de Sara, que sobreviveu ao acidente, dirigia o carro em alta velocidade no momento da tragédia e foi arguido por homicídio negligente. Diante da tragédia, Tony Carreira criou forças para transformar a dor pela morte da filha em algo positivo. Ao lado de sua ex-esposa e de seus dois filhos, criou a Associação Sara Carreira, que apoia crianças e jovens adultos com poucos recursos. Se tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida nos trouxe até aqui. Se tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até aqui. Se tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida nos trouxe até aqui. Se tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até aqui. Se tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até aqui. A abertura especial da CMC TV aos concertos de Tony Carreira, no Canadá. E o segmento à esperança não saia desse lado. Há 43 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns e distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods, para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. Oshler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Oshler Fish Market, no 16 da Oshler Street, em Toronto, na Dandas e Dupont. Proprietários e construtores confiam em Censo Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Dermacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Censo Building Supplies. Mantém um serviço superior de atendimento, com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. A Lotta CiaFood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dandas Street West, no 1455. O melhor da culinária portuguesa e mediterrânica pode encontrar no The Flames Castle Steakhouse and Seafood. Os pratos mais apreciados com o toque de mestre do chef Adelino Costa. Serviço de almoço e jantar todos os dias e espaço para as suas festas. Às sextas-feiras há buffet de mariscos e música ao vivo. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager do Ontario Provincial District Council e também do local 183. O Dia da Família é uma oportunidade para refletir sobre a importância de passar um tempo de qualidade com os nossos familiares. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros da LAIUNA, às suas famílias e à comunidade em geral, um feliz Dia da Família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esta é a quarta parte do CMC TV em Destaque e deixo-vos agora com a mensagem do pastor Rui Nunes, no segmento À Esperança. Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria. Olá e bem-vindo a mais um programa À Esperança. Obrigado desde já pela sua companhia. Como sempre, queremos trazer uma palavra que o ajude a si e à sua família. E hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para a importância de sermos sensíveis para com as pessoas. Certo dia vi um vídeo de uma senhora de idade que estava a andar na rua com dificuldades e deixou cair algumas coisas do seu saco de compras. As latas do feijão começaram a rolar cada uma para o seu lado e ela estava muito atrapalhada porque tinha alguns problemas de mobilidade. Na minha mente, eu pensei que automaticamente muitas pessoas iriam rapidamente parar para ajudar aquela senhora. Mas para a tristeza minha, as pessoas continuavam a andar ignorando completamente aquela velhota que precisava de ajuda. Tão ocupados, tão focados em si, que não tinham cinco segundos para pegarem duas ou três coisas e voltar a pôr no saco. Infelizmente, este é o retrato de muita gente que vive neste mundo. Há uma falta de sensibilidade para com as pessoas e as suas necessidades. Certo dia, alguém chegou perto de Jesus e perguntou Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta referência está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém lhe fizer a pergunta, como é que você trata de si? O que é que responde? Que tipo de cuidados tem consigo mesmo? Como é que você gosta de ser tratado pelos outros? Eu creio que todas as pessoas, sem exceção, desejam ser respeitadas e que reconheçam o seu valor e a sua presença. Ninguém gosta de ser ignorado, esquecido ou, pior ainda, que lhe faltem ao respeito. Jesus ensina-nos a amarmos o próximo como a nós mesmos. Jesus disse amar e não odiar, menosprezar ou ignorar. Quando aprendemos o que é o amor e o que ele significa, nas suas diferentes expressões, aprendemos também sobre a forma, o modo de nos relacionarmos uns com os outros. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, ele falou também sobre o amor. Ele dizia, o amor é paciente e bondoso. O amor não é invejoso, nem orgulhoso, nem arrogante, nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadíssimo. Dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer. E Paulo continua. Ele diz que o amor nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança, preservar em todas as circunstâncias. E Paulo termina a dizer, o amor nunca falha. Quando olhamos para o mundo e para os relacionamentos à nossa volta, podemos observar a falta e a ausência deste amor. Se cremos em Cristo e aceitamos a sua palavra, nós precisamos de ser sensíveis às pessoas, de lembrar que o segundo grande mandamento nos leva a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso podemos perguntar, como estão os nossos níveis de amor e sensibilidade? Por vezes tudo começa com coisas simples como dizer bom dia, cumprimentar, respeitar, dar o lugar, partilhar, preocupar, servir, ou até mesmo ajudar uma velhota que deixou cair as suas compras. Todas estas são características que fazem parte de uma pessoa que desenvolveu o amor e por isso é sensível para com os outros. Temos então uma missão importante a cumprir e Deus conta consigo. Eu chamo-me Rui Nunes, pastor da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Você pode continuar a ouvir reflexões, a aprender. Venha visitar-nos juntamente com a sua família todos os domingos de manhã. Que Deus arricamente o abençoe. Fica agora com a terceira parte da reportagem especial sobre os concertos de Tony Carreira que trouxeram muita diversão aos luso-canadianos no passado fim de semana em Monreal e Toronto. Depois de um intervalo de luto pela morte de Sarah, Tony Carreira decidiu retornar aos palcos por sua saúde mental e também para agradecer o apoio dos fãs. O público canadiano fez questão de mostrar o quanto Tony Carreira é amado por aqui. Eu sabia que entre nós ia acabar Era um caso como tanto sem depois Um caminho sem destino, sem lugar Uma história sem saudades de quem foi Mas mesmo assim eu me perdi Do meu coração traidor Quis ouvir a voz do amor Do que eu sei Já tens alguém Coisa que eu não quis saber Que hoje acordei a dizer Não te vais sem mim Quero mais de ti Quero ter-te um horizonte O teu sol de cada noite Para depois ser útil no mundo Mais que tudo eternamente Quero ter-te um paraíso O teu canto mais escondido Para depois o sol desejo Dar-te um beijo para sempre A cada música tocada O público fazia questão De aplaudir e cantar junto Vai, me sinto, vai O amor bateu à porta E eu deixei-o entrar Parecia tão diferente Confiei e fui em frente E com ela quis casar Infortunio do destino Esse meu passo infeliz Fui a manca traiçoado Fui marido mal amado Sem saber que mal eu fiz E agora são vocês Ai destino Ai destino Ainda mais alto Destino Após a apresentação Tony atendeu os fãs Que faziam fila Para falar com ele Uma das que fez questão De falar com Tony Foi Maria das Neves Ela queria dar uma palavra De apoio Não ao cantor Mas ao pai Tony Carreira Ela partilha de dor parecida Perdeu quatro filhos Em acidentes de carro Ai falei com o Tony Que morreram Quatro de acidentes E dê-lhe muita força A ele E a gente Tem que ter força E coragem Para vencer Isto tudo Eu fiquei a dormir Com a cruz do Senhor Muito tempo Na minha cama E graças a Deus Tenho sempre o Senhor Comigo Sempre Sempre o Senhor Comigo Sempre Quem conseguiu um abraço Ou uma foto Com o ídolo Não conseguia segurar A emoção Ele é o Roberto Carlos Português É só isso As comemorações Dos 35 anos De Tony Carreira Só estão a começar Logo após A turnê canadiana Tony ainda terá Apresentações Na França Em Portugal E a bordo De um cruzeiro Além disso A rede de televisão Portuguesa TVI Planeja o lançamento De uma série dramática Sobre a vida do artista Que ficou conhecido Como o cantor dos sonhos Lembro-me de uma aldeia Perdida na beira A terra que me viu nascer Lembro-me de um menino Que andava sózinho Sonhava vir um dia cedo E a seguir a quarta e última parte Da reportagem sobre o arranque No Canadá Da digressão Que assinala Aos 35 anos de carreira Do cantor mais romântico De Portugal Acreditamos que uma imagem Vale mil palavras E também acreditamos Que a palavra de boca É a melhor publicidade Deixamos que seja Você o juiz Ligue-nos para uma consulta gratuita Ou visite Theoliveirasystems.com Não consegue dormir Porque sona ou não usa Máquina CPAP Porque não pode Ou não quer Porque não experimentar O nosso confortável Dispositivo portátil É uma máquina Sem fios Ou tubos Embaraçosos Garantida Para reduzir Ou ressonar Ligue para marcar Uma consulta Para um teste Que vai recompensar Comece a respirar A caminha De uma vida Mais longa E saudável Aberta aos sábados Apenas por marcação No Borges Fazemos enchidos portugueses De uma forma tradicional Desde 1982 Desde farinheiras A linguiças Os nossos enchidos São feitos Com as melhores Seleções de carne O nosso processo É artesanal E temperamos Os nossos produtos Com especiarias Da melhor qualidade Nada sabe tão bem Como os enchidos Borges Borges O símbolo Da qualidade É Borges É bom Pensa em vender A sua casa Na Grande Área De Toronto Com Sónia Ávila List por apenas 1% E a avaliação É gratuita Para mais informações Entre em contacto 647-274-4809 Ou acede ao nosso website Está à procura De canais De televisão Portugueses Em direto Conheça o Tuber Onde poderá encontrar A maior coleção De canais De TV Portugueses Em direto No Canadá O Tuber Oferece o maior Número de canais Portugueses Em direto Pelo preço Mais baixo E adicionamos Mais canais A toda a hora Para que possa Descobrir Sempre algo novo Faça já O seu registro Em www.tuber.com Para ter acesso Aos melhores canais De TV portugueses Em direto O Tuber Está disponível Na Rogers Shaw Videotron Apple TV Google TV E Roku CMC TV O canal Do correio Da manhã Aqui no Canadá Programação Canadiana Em português Para você ficar Bem informado Sobre as notícias Da sua região Arte Bem-estar E utilidade pública Num canal Ao serviço Da comunidade Programas Em direto De Portugal E um jornal Canadiano Diário Que fala a sua língua Informação E entretenimento E entretenimento 24 horas Por dia Na sua televisão Adquira já Chegamos à última parte Do programa de hoje E vamos também A última parte Da reportagem especial De Bosco da Costa Sobre os concertos De Tony Carreira No Canadá Aqui ao meu lado Uma das maiores vozes De língua portuguesa Do planeta Tony Carreira Muito bem-vindo ao Canadá Obrigado Obrigado E eu não tenho outra palavra A não ser Eletrizante Que show incrível A plateia cantou junto Uma bela maneira De iniciar A comemoração Dos 35 anos de carreira Sim Aliás Esta digressão Começou aqui Pelo Canadá Três grandes concertos Um em Monterreal E dois Aqui em Toronto E portanto Muito obrigado Ao público que assistiu Porque foi um grande público E foi muito divertido Estar aqui Obrigado a todos E vamos agora Fazer um exercício De imaginação Vamos voltar A 1988 Você naquele estúdio Com o Patrick Oliver Quando ele decidiu O nome Tony Carreira Você lá Em 88 Imaginava que estaria aqui 35 anos depois Com essa carreira internacional Não Claro que não Eu já Já falei disso Várias vezes Em entrevistas Onde Eu acho que é muito difícil A gente calcular Porque É assim Na música Nas artes É uma coisa Que não é palpável Portanto Não sabemos O que poderá acontecer E E não imaginava Nesse dia Não Estar 35 anos Depois Aqui Não Não imaginava Não E é uma carreira De sucesso Que poucos conseguem Chegar a esse patamar Muita gente consegue Lançar uma Duas Três músicas De sucesso Mas você tem 35 anos De sucesso Atrás de sucesso Qual é O segredo De Tony Carreira Ah Isso é uma pergunta Que eu não tenho resposta Porque Tudo depende do público O público é que decide Se ficamos Se não ficamos O público é que decide Do tempo Em que andamos O público é que decide Se as canções São ou não É um sucesso Portanto Essa pergunta Só o público É que poderá responder A mim o que me compete É trabalhar Que é aquilo que eu faço Para que Para que isto aconteça Mas não quero dizer Que seja o segredo Não sei E é uma carreira Internacional Com sucesso Na Bélgica Sucesso na França Sucesso em Quebec Mas sem esquecer As origens Lá de Armador Sim A minha terra Sim Sim Eu acho que é sempre Importante A gente Isto é muito rápido Sabes A nossa passagem Por cá É rápida E é sempre importante Acho eu E o apelo da terra É uma coisa Que eu acho Que é muito forte Em nós Se calhar Não damos conta nisso Quando somos mais jovens Mas lá para a frente Começamos a dar essa conta A minha terra no global É Portugal Estou muito feliz Por viver em Portugal E Porque é um país Tão pequeno Tão bonito E sou muito feliz lá E agradeço A todo o povo português Seja dentro Seja fora Todo o carinho Que me tem dispensado Nesses anos todos E nós falamos bastante Com os seus fãs Que estiveram aqui hoje E uma coisa Que me chamou a atenção Foi o seguinte Eles amam você Não somente Pela sua música Mas pelo seu caráter Pelo seu exemplo De pai Pelo seu exemplo De ser humano E um dos maiores exemplos Que você deu para eles Foi na dor Você ganhar forças E criar uma associação Para criar algo positivo Diante de uma dor Inimaginável Fala um pouco Fala um pouco Desse trabalho social Do Tony Carreira Em homenagem A Sara Sabes que É como eu costumo dizer Na vida não há heróis E E quando caímos Temos que Pelo menos tentar Levantarmos E a forma que eu arranjei De me levantar É sem dúvida E faz-me muito bem A associação Criamos em nome Da minha filha Porque é uma associação Que ajuda crianças É uma associação Que ajuda pessoas Em dificuldade E faz-me bem Fazer isso em nome dela E enquanto caí andar Eu penso que neste momento É a minha maior missão É esta associação Que eu espero Continuar a ver a crescer A ajudar cada vez mais pessoas Porque no fim do dia Eu acho que no fim de uma vida Temos de tentar Tentar Fazer o exercício do balanço Que é Eu não estou a dizer Que eu sou boa pessoa As pessoas é que sabem Se eu sou ou não sou Mas em todo caso Eu tento fazer esse exercício Comigo próprio Que não é fácil Porque estou a julgar A mim próprio Mas no fim do dia O que eu pretendo É isso O público deu-me tanto Tanto a mim E toda a minha família Que através desta associação Através dos pensamentos A minha filha Da forma dela pensar Estamos a fazer coisas maravilhosas E isso se faz muito bem Para caminhar todos os dias E minha última pergunta Porque tem uma legião de fãs Ali esperando para falar com você O que resta a fazer Para a Toni Carreira Eu sei que este ano Tem uma série de televisão Saindo com a TVI Mas faltou alguma coisa Na carreira? Não A vida deu muito mais Do que eu esperava Neste momento Eu sou um artista feliz Porque No pior momento da minha vida O público esteve presente Tanto o público Que gosta das minhas canções Com um que não gosta Os portugueses estiveram muito presentes Nesta tragédia Nesta tragédia Portanto eu Enquanto cá estiver Espero simplesmente Continuar a fazer O que tenho feito Com honestidade Com amor E espero nunca Desiludir o público Porque o público Deu-me tudo Uma mensagem Para o público canadiano Que presenciou aqui Um momento histórico De Toni Carreira 35 anos A abertura da turnê no Canadá Olha, quero agradecer Todo o carinho Que me deram Durante estes três dias Foram três dias fantásticos Mas muito obrigado Foi muito bom Estar com vocês aqui Obrigado pelos aplausos Pelo carinho Pelo sorriso Por tudo Obrigado Muito obrigado Toni Sucesso, hein? Obrigado Talvez um dia mais tarde Mas por enquanto É melhor assim Por isso mente Me tem É um fio Agora quero ver Essas vossas Ponto final No CMC TV em destaque De hoje E sempre com a nota De que aceder À programação completa Da CMC TV É bem simples Basta ligar Para o número Que está no seu ecrã Ou visitar o website Da Bell Vibe Para adicionar O canal 893 Quem é assinante Da Rogers Shaw E Videotron Deve visitar O website www.hotuber.com Para adquirir a CMC TV Junto com outros canais De língua portuguesa Acompanhe os nossos conteúdos Também Nas nossas redes sociais Que estão Sempre Atualizadas Fique com as informações Sobre os próximos eventos Que vão trazer Muita diversão A partir Do próximo verão Muito obrigado Pela audiência E até para a semana Vamos Maria Que a vida é curta demais Vamos à festa Vamos à festa Tchau 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 Este segmento Foi oferecido Por SDA Building Services Our performance Makes the difference E também foi oferecido Pela Leona Ontario Provincial District Council I am an artist I just started my training And I am Leona Tchau Tchau